Pois é, como é calmo, cara quieto, me espantei Pois é, tão flequicível, mil verdades fiz, já viu O abstrato do concreto, tenta ver sem ter razão Reflexivo, tem seu jeito estreito, feito de observação Mil amores, várias cores, tantas dores sem razão Mas se é intenso, não tem jeito, mesmo eu suspeito Se é defeito, não dependo, eu só vivo Pois é, como é calmo, cara quieto, tu vai ver Pois é, tão flequicível, mil verdades fiz, já viu Estou sem troco, trago muito, trinta sem destacar o pão Mas é calmo, não tem jeito, mesmo eu suspeito Se é defeito, se é defeito, não dependo, eu só vivo Se é defeito, não tem jeito, mesmo eu suspeito O Silêncio 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 Abra o céu, quero subir Entre as nuvens vou surgir Abra o seu coração, sua mente também A gente é super zen Se quer bem, se quer bem, se quer bem Super zen, se quer bem, se quer bem Sem bem sua ciência, não tem consciência, não tem razão Sem bem seu costume Doidação demais Seu jeito caliente é inconsciente Eu não sei, não Sem bem seu costume Nem usa perfume Pra sedução Doidação demais Doidação demais Doidação demais Doidação demais Doidação demais Se quer bem Se quer bem, se quer bem, se quer bem Nela tem malícia Uma delícia Eu não invento Pedra no meu pensamento Não, meu alimento Não, meu alimento Não, meu alimento Tem várias trajetórias Trajetórias sem fracassos No espaço Bem escasso Bem escasso Eu só quero me dar bem Bem escasso Bem escasso Eu só quero me dar bem Super zen, se quer bem O que que tem? De todas as moças De todas as moças De todas as moças Tua boca é sem igual Nela tem malícia É uma delícia Eu não invento Pedra no meu pensamento Não, meu alimento Não, meu alimento Não, meu alimento Não, meu alimento